Música Nossa caminhada começa em meio ao pasto de uma propriedade em Presidente Prudente. Comigo, o professor doutor João Rodrigues Nunes, que conta sobre recuperação de áreas que sofreram erosão. O objetivo, a gente vai ver mais à frente, que é a preservação de nascentes. A primeira parte do trabalho, e nossa primeira parada, está nesse espaço, que foi cercado para que o gado não entre. A partir dessa área, o trabalho de preservação ganha ainda mais destaque. Dessa cerca em diante, a gente vai conhecer como foi possível corrigir a erosão, deixando a própria natureza agir. E lá para baixo, está a cereja do bolo, que é a nascente recuperada e cheia de vida. Na parte mais baixa, ele me explica que foram feitas intervenções para evitar que o solo continue desmoronando quando a água da chuva desce com velocidade pelos barrancos. A erosão nessa área já estava bastante acentuada. Para conter a força da água, foi usada a bioengenharia. Essas barreiras simples de bambu com telas ajudam a desacelerar a enxurrada e contribuem na penetração hídrica e consequente crescimento de vegetação nativa. Os barramentos lineares são só um pontapé para que a própria natureza faça o seu trabalho. Pode não parecer, mas é aqui, me diz o professor, onde a nascente começa de fato. Solo arenoso, com rochas como se fossem esponjas típicas da região, absorvem a água que vai brotar abundante mais para baixo. Dentro do local cercado, é notável como a vegetação cresceu e a trilha que leva a nascente é bastante úmida. Um dos sinais de que a ação conjunta deu certo. O seu Luiz, dono da propriedade, conta que a chegada dos pesquisadores da Unesp veio na melhor hora. A erosão para nós, na área rural, é um problema, né? Que ela só vai aumentando. Aí com o trabalho da Unesp, estamos cercando esse problema aí e vamos resolver. E para coroar o nosso trajeto, conhecendo como o ecossistema se integra para a preservação, aqui está ela, a nascente. A água que brota da terra, de rochas arenosas e vai construindo o caminho na vegetação, gerando vida por onde passa. No nosso bate-papo nesse ambiente rico em biodiversidade, o professor conta que tudo o que foi feito, como os barramentos, é de baixíssimo custo e eficaz. Tem os bambus que a gente trabalha. O bambu é ótimo, resistente, maleável, uma boa durabilidade. O custo basicamente é zero. Para engatar o projeto, financiado pela Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado, a parceria com os produtores rurais do bairro Timburi, que hoje é área de preservação, foi essencial. Não tem como a gente fazer se não for junto com eles. A gente junta a sabedoria da universidade científica com a sabedoria popular, que é dos produtores. E aí juntamos os dois e viramos um elo nisso, né? A água que escorre recuperando essa beleza natural ajuda a entender como todo o trabalho foi importante. Caso a erosão continuasse, esse local não existiria mais. Provavelmente estaria soterrado. Para chegar nesse resultado, um ano se passou. Sinal de que a recuperação é lenta e depende de boas práticas de manejo, fazendo parte desse ecossistema, evitando a degradação. E quando a vida renasce e aflora, na mais bela composição da soma de esforços, o orgulho de poder retribuir à natureza o que ela nos fornece nem cabe em palavras. É emocionante porque eu sou um geógrafo de formação. Nós trabalhamos com aspectos físicos e humanos. Quando eu vejo essa recuperação da área e eu consigo observar a água fluindo, as nascentes sendo recuperadas, o proprietário também, ele é um ser humano, ele é a natureza, o proprietário ganhando, nos emociona isso daí. Essa é a maior resposta, a maior conquista que a gente tem. Legenda Adriana Zanotto